Saudações, nação forrozeira! Aqui ouviremos com a banda sinfônica municipal Arthur Paraguai a música Só Forró, uma coletânea, um popurri das músicas mais executadas pelo grande forrozeiro paraibano Flávio José. Arranjos de Capitão Leitão. Arranjos de Capitão. Arranjos de Capitão. Arranjos de Capitão. Arranjos de Capitão. Se inscreva. 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 Se inscreva.